Um novo capítulo no turismo em Portugal. Neste momento, o grande fogo da Universidade Europeia procura reinventar o turismo e a hoteleira, revitalizando estas áreas dentro de um novo paradigma. Para tal, na Licenciatura em Gestão Hoteleira, acreditamos numa abordagem multidisciplinar que integra as áreas de gestão, dos recursos humanos, da animação turística e da hoteleira. Nesta Licenciatura, que é reconhecida pelo Turismo de Portugal, irás aprender a utilizar conhecimentos e ferramentas próprias da área, assim como procedimentos técnicos que são normativos nesta profissão. O contato prático com o mundo profissional é fundamental para uma formação de excelência e, por isso, os professores exercem carreiras profissionais dentro da área. Destacamos no nosso corpo docente um painel de gerentes de hotéis, chefes de cozinha, animadores profissionais e agentes de viagem. Este curso irá dar-te a conhecer as novas realidades que podem ser construídas por quem persegue uma carreira na gestão hoteleira. Prontos para te recebermos? Aqui e agora. Vai mais à frente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho